Um homem foi preso suspeito de roubar veículos na capital. Três carros foram apreendidos, dois aqui na cidade e o outro no interior, já clonado. O detalhe é que o preso é do regime semiaberto e deveria estar com tornozeleira eletrônica. Esses três veículos foram apreendidos pela Polícia Civil durante a investigação de um suspeito. Simas Ramalho, de 22 anos, foi detido na última quarta-feira. Segundo a polícia, ele se especializou em roubar carros e entregar para uma quadrilha de clonagem. As investigações continuam nesse sentido para saber. Nós já temos alguns nomes de pessoas que adulteram e clonam carros aqui na cidade de Manaus, já foram presos outras vezes para a gente. A gente vai saber se tem participação desse pessoal ou não. Todos os dias, entre 15 e 20 veículos são roubados em Manaus. Muitos vão para desmanches, outros são enviados para o interior. Um dos carros roubados e que foi recuperado estava no município de Barreirinha, região do Baixo Amazonas. Foi a partir dele que o criminoso começou a ser investigado em Manaus. Nós conseguimos identificar e qualificar o Simas. Saiu a prisão preventiva, nós cumprimos anteontem. Ele confessou. Os carros recuperados vão permanecer na delegacia de roubos e furtos de veículos no Parque das Laranjeiras, à espera dos proprietários. Mais uma criança morre de sarampo no Amazonas. É a terceira vítima este ano. O repórter Valdir Adriano traz os detalhes. É isso mesmo, Mari. A Fundação de Vigilância em Saúde confirmou a terceira morte por sarampo no estado do Amazonas. A última morte havia sido registrada na última terça-feira no município de Otazes. No caso desse bebê de seis meses que morreu recentemente e a morte dele foi constatada pela FVS, ele deu entrada no hospital e pronto-socorro do Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo no último dia 29 de junho. E o quadro dele, devido a complicações da doença, evoluiu para o óbito no dia 5 de agosto. Após exames pela FVS, a confirmação veio nesta sexta-feira e o próprio órgão confirmou já essa morte. Com essa, já é a terceira morte envolvendo crianças com menos de um ano que estão dentro da faixa etária de vacinação, que é o alvo aí da FVS e também do Ministério da Saúde. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Amanhã é dia de mobilização nacional contra a poliomielite. Mas quem ainda não vacinou contra o sarampo também pode aproveitar a campanha. A meta é imunizar mais de 130 mil crianças na faixa etária de 1 a 5 anos de idade. Com o cartão de vacina em mãos, a dona de casa Regina Picanço trouxe o filho para ser vacinado contra a poliomielite. Manter a agenda de prevenções em dia é fundamental para a saúde e tranquilidade da família. E não doeu nada. O pequeno Marcos tirou de letra as famosas gotinhas da vacina. Para prevenir essas doenças que está tendo hoje em dia, né? Então a importância da vacina, com certeza, é em primeiro lugar para nossos filhos, né? Amanhã vai ser o dia D de vacinação contra a poliomielite. Serão 549 pontos de vacinação. Prioridade para as crianças na faixa etária de 1 a 5 anos. É um vírus que circula em outros países. Então a gente precisa imunizar as nossas crianças. As nossas crianças estão imunizadas. A gente tem uma... toda a sociedade fica segura, fica livre desse vírus. O dia D faz parte da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. Aqui em Manaus, o público total da campanha são 138.640 crianças. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, apenas 13% desse número já se vacinou. O objetivo é imunizar 95%. Nós estamos falando não de uma proteção individual da criança, mas uma proteção da coletividade. Nós estamos falando de risco à saúde pública. Portanto, é necessário que essas crianças sejam levadas pelos papais e pelas mamães. Os postos de vacina vão funcionar de 8 da manhã às 5 da tarde. A lista dos endereços está disponível no site www.censa.manaus.am.gov.br. Um vídeo que está circulando nas redes sociais ganhou repercussão hoje. Nele, estudantes de uma escola pública se envolvem em um caso de agressão. Eles agridem um jovem em uma escadaria perto da escola Arthur Soares de Amorim, que fica na Cidade Nova, Zona Norte da capital, que está sentado. O caso foi levado à Secretaria de Educação do Estado. Os alunos foram identificados e os responsáveis chamados para uma reunião. A motivação dessa agressão teria sido o envolvimento de um dos alunos com a namorada do outro. E alunos de uma escola estadual na periferia de Manaus se tornaram motivo de orgulho para professores, pais e colegas de classe. Eles ganharam o terceiro lugar na maior Olimpíada de Matemática do mundo. E olha, ainda tem um detalhe. São os primeiros amazonenses a conquistar uma competição como essa. Marcos, Inara e Felipe estão se readaptando ao Fuso Horário de Manaus. É que eles estavam na Tailândia disputando a Olimpíada Internacional de Matemática. A gente estava na Olimpíada grande e depois chegou a noite que a gente tinha passado, mas ninguém acreditava também que a gente tinha conseguido, que a gente passou em terceiro lugar no Nacional. Foi uma grande honra a gente ter participado e conseguido trazer essa medalha para cá. Depois da viagem, todos nós ainda ficamos com uma certa dúvida sobre o que realmente tinha acontecido lá. Todo mundo ficou pasmo. Mas antes de irem para o outro lado do mundo, é importante entender como tudo começou. Apesar de estar em uma área periférica da Zona Norte de Manaus, a escola professora Letícia Fonseca sempre teve grade curricular diferenciada, tanto que em apenas um ano e quatro meses de existência, colocou diversos alunos em várias competições acadêmicas. Agora também já classificamos na ONC, que é a Olimpíada Nacional de Ciências. Conseguimos também passar com seis alunos para os jovens embaixadores e estamos aí concorrendo na Olimpíada Amazonense de Química. A professora Rosane foi a responsável por preparar a equipe do Letícia Fonseca. Ela não foi para Bangkok, mas o orgulho é grande. O sucesso deles é o meu reconhecimento de tudo o que eu faço, de tudo o que eu tento fazer. Para saber se de fato os alunos dessa escola são bons de matemática, como estão dizendo, eu vou fazer um desafio. Professora, venha cá. Melhor aluno que a senhora tem aqui para a gente fazer um desafio, quem é? Felipe. Felipe. Felipe, ele foi um dos medalhistas. Eu quero que você me diga qual é a raiz quadrada de 7, 8, 4. Rápido, valendo. Qual é? 8. Quem vai me dizer é a professora. Está correto. Outros alunos querem a mesma oportunidade. Isabela Silva não gostava muito de matemática, mas agora, com a conquista dos colegas, ela encara a disciplina de outra maneira. A matemática, assim como qualquer outra matéria, pode levar bem longe, pode ajudar a gente futuramente. Os pais dos alunos também têm participação nessa história. A Anne, por exemplo, que viajou para a Tailândia, aprendeu matemática com a mãe, uma analista em licitações. Ela, que foi a professora particular da filha, sente orgulho. Quando ela foi, mãe, me ensina isso aqui, que eu fui percebendo que realmente ela gostava. Então, assim, o orgulho para mim foi imenso. A Anne, graças a Deus, é aquela menina que a gente não precisava estar no pé. Ela já chegava, já fazia as tarefas dela. Ela fazia vestibular para que área? Engenharia química. Nada de matemática, mas... Com cálculo. Sim. Tem que ter cálculo? Bastante. O resultado obtido por essa escola pública do Amazonas é mais uma prova de que a educação é responsabilidade de todos. Da direção comprometida, professores dedicados, alunos empenhados e pais presentes. Eu, através de muito esforço e estudo, consegui ir na matemática, conseguir ir para a outra consciência. E eu voltei com a sensação de, como posso falar, de vitória, por assim dizer. Que bacana, né? Parabéns aos alunos. O Jornal em Tempo termina aqui. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet, na nossa página do Facebook e também no YouTube. Muito obrigada pela companhia e uma ótima noite para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri